Como é que eu faço para eu me sentir descansado, disposto e motivado enquanto eu estudo? Quais são as suas estratégias para conseguir se sentir dessa maneira? Enquanto você estiver encarando o inglês como uma disciplina, como matemática, geografia e física, uma disciplina da escola, você vai ter que carregar um fardo eterno. O inglês nunca vai ser uma coisa que vai ser leve, vai ser descomplicada, vai ser mais tranquila. Ela precisa ser encarada como uma habilidade que se adquire, como por exemplo, aprender a dirigir, aprender a nadar. Enquanto isso for um fardo, qualquer outra coisa vai ganhar prioridade na tua vida e a primeira coisa que a gente faz para se manter motivado é ter a agenda, ter a gestão à vista, mas principalmente encarar aquele passo como um passo natural na rotina. O inglês entra na tua rotina, não é a rotina que entra no teu inglês. O inglês entra na tua rotina, não é a rotina que entra no teu inglês.